Salve rapaziada, tudo certo que tá falando com vocês? É o Igor e eu já estou dizendo pra vocês mais um vídeo da nossa série do My Car here no NBA 2K19. Hoje é o grande dia de jogar contra as estrelas, velho. Mano, vai ser muito bom isso aqui. Eu espero que o nosso queridíssimo Bart Brown mostre seu verdadeiro potencial hoje, hein? Bora! O que é o Série? Não tem uma notícia vergonha. Nossa, o que é isso? Ei, ei, é, 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 é. Nós precisamos jogar com eles, sabe? Não há diferença entre eles e Jets. Nós precisamos fazer com esses homens. Eles não têm nada a diferença entre eles. É, 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 é. Olha, você já está aqui antes. Estou aqui. Nós nunca já está aqui antes. Ei, 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 é, 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 é. Não tem que tocar. Não tem que tocar, não tem que tocar. O grande dia chegou, hein? As estrelas da NBA e os ursos, velho. Vamos lá, mano. Você viu que o Bart está bravo, hein? Ele quer mostrar o valor dele, mano. Ele está certíssimo, na verdade. Não tem nada, mas em todo esse rostro que a NBA tem colocado, escute esses nomes. Curry, LeBron, Hart, Harris. Um dos melhores equipes que o mundo tem visto. E nós ouvimos o time de superteens na NBA. Bom, isso é o que uma superteens parece. Isso deve ser um jogo para os fãs de chineses, a NBA e todos os alianos. E aí 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 Vamos lá, mano. Mano Esse jogo vai ser complicado. Eu acho que dá para tentar fazer alguma coisa para a gente ganhar, mas eu não garanto, mano, que nós ganhamos essas battles. Peguei o rebote. Vamos lá, mano. Toquei no way. Toquei no way. Cheguei. Tentei. Vamos lá, rapaziada. Eu confio, mano. Na cara do Curry, hein. E Zepra, ele veio, mano. Que ele menosprezou a gente. Ele falou que nós não estamos prontos. Vamos mostrar o que que está pronto para ele. Ai, ai, ali, bro. Lancei para você. Bota para mim. Vamos, time. Vamos, time. Lança. Não. Lança. Ai, cara. Quase peguei esse ali up, velho. Passei. Bela. É isso, time. Vamos lá, mano. Estamos jogando muito bem, velho. Estou gostando muito da atuação do nosso queridíssimo Bart até agora. Até agora eu não tenho o que reclamar. Vamos, fecha o que é o Lebron. Fecha o que é o Lebron. Curry for three. Você percebe que o time está bem, tipo, fechadão, tá ligado? Não é o time que está acostumado a ver. Vem para a Dunk. Vem para a Dunk. Com o Antetokounmpo em cima, mano. Caraca, eu pensei que ia levar um boque feio agora. Vamos lá, mano. Que isso? Que isso, hein? Dominando o jogo, Bart Brown. Bela, moleque. Ó, fomos para o banco, mas sem problemas, mano. Nós jogamos muito bem. Vamos ver, hein? Quatro pontos de vantagem só para o time das estrelas. Eu acho que dá para a gente manter esse jogo, velho. Não está muito difícil. E mostra isso após a gente voltar no intervalo, né? Pegamos o rebote, vamos lá. Vamos para o contra-ataque. Já cortei. Vai. Vamos, Sanders. Vamos, time. Vamos lá, mano. Vocês conseguem. Eu confio. Não. Então, solta aqui. Já que vocês não querem subir, eu subo, ó. Ó, ó lá. Sozinho. Não. Ah, mano. Que que é isso, cara? Estamos agora aqui no halftime. 25 a 15 para as estrelas, velho. E olha que dava para se ter segurado. Você só jogou por 10 no halftime. Isso é bom. Keep the pressure. Ei, não se preocupe sobre isso. Eu tenho bastante. Eu vou estar na mesa. Eu vou estar no caldo. Eu vou estar no caldo. Eu estou no caldo. Eu estou no caldo. Eu estou no caldo. Você sabe, a coach nos enxos esta parte e eu estou todo em. Ok. Eu entendi. Ei. Ei, como é isso? Eu vou estar em um dia. O dia depois de amanhã. Você está livre para o seu dia? Show me a rampa. Quem ganha a ganhar 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 a ganhar. Ok. Eu não sei mais que um alimento. Eu estou a fazer em um programa. Eu estou feliz de ver que nada se muda. Você está pronto? Sim. E o que você espera o seu dia? Não está pronto. A gente tem que ver que o Andy-wan está em conjunto com a ganhar a ganhar a ganhar a ganhar a ganhar a ganhar uma ganhar a 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 ganhar. Ainda tentei ali pra ajudar, mas... Lebron, James que comanda, né, velho? Tá com 12 pontos. Tô tentando passar, mano. Tô tentando passar. Ele tá me fechando. Bela! Bela! É isso aí, Bart. Conseguimos achar um espaço ali certinho, hein? Vamos lá. Ainda não erramos nenhum arremesso. O Lebron tá perigoso, hein, velho? O Lebron tá perigoso, hein? Tá matando todas ele na frente. Calma. Ah, deixaram de sozinho pra Dan aqui, velho. Não precisava fechar. Mata! Ah, velho. Eu tô deixando todo mundo livre. Tô esperando todo mundo fazer a parte deles, mas eles não tão fazendo. Ainda deixaram o Damon Lillard sozinho. Aí é complicado, né, time? Vamo lá. Peguei o rebote, vamos pro contra-ataque. Vai, moleque. Bela! Vai começar o último quarto. Esse é o quarto que nós precisamos jogar o máximo, mano. Por mais que fiquemos cansados daqui a pouco, precisamos tentar, velho. Ah, cara. Eu poderia estar bem mais animado com essa partida, mas... Eu não gosto de perder, tá ligado? Vamo. 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 Vela, Vela, é sua, moleque. É sua, moleque. Vela. Vamo. Esse aqui é o Davis? Ah, ainda tentei fechar, mas ainda cheguei lá pra fazer falta, velho. Muito mal. Vamo. Essas são as plays que o Davis tá capable de fazer. Ele está confiante e continua mais forte a cada dia de passada. Time-out chamado The Bears. Você olhe em James, que uma contribuição. Vamos lá, hein Window ou Double Clutch? Window Ai, 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 ai Help, carry up Mano, dunkamos na cabeça Do Corey Harris, olha Caraca Que dunk nós demos agora, hein Foi literalmente pra mostrar nosso valor Subimos, Angel Essa é a noite do vídeo Garoto Não tem mais, que que é isso Andy Wan, incrível, cara Que isso, incrível, incrível, incrível Vamos lá, Bart Concentra, não vamos errar lance livre, hein Isso É lá 15 pontos, hein Mais 5, nós vamos fazer 20 pontos contra as estrelas da NBA, mano E certeza vai ser o Cestinha Eu acho que ninguém Tá com mais de 20 pontos Entramos aqui só pra Finalizar o jogo, ó Estamos cansados também, então Não teríamos muito o que fazer Na verdade Pegamos mais um rebote Vamos lá, pode ser a chance De fazer o último pontinho Abre Mas foi isso, hein 57 a 37 20 pontos de diferença, velho Se tivesse outro eu Estaremos Perdendo ainda Não tem mais Man, eu sabia que você iria fazer isso. Cada vez que... Você não pode me deixar uma coisa, pode? Ei, Zane, come... L-l-listen. Ok, você tem. Ok, é verdade. Zane, não quer que você esteja. É o seu tempo. Você precisa me ficar por aqui, me guardar algumas pessoas para você? Eu vou te dar o seu dinheiro. Eu vou te dar o seu dinheiro. Ok, ok, vamos lá. Zane, eu sou Corrie. O que é, cara? Eu vou te dar algumas perguntas juntos. Zane vai ter certeza que você não se desculpe de você. Você deve pagar bem. Não é suficiente. Ok, ok, vamos começar. O que é a primeira pergunta? Ei, ei. O que área é isso? Oh, eu não sei se dizer a verdade. O que é? O que é? Eu esqueci. Mano, eu realmente não sei. Eu nunca vi isso. Ei, você levou uma viagem para o rio? Desculpe, eu não sei o que é chamada. O que é? A senhora me disse. Wainpo, wangpo. Isso parece familiar? Sim, isso parece chinesse, se isso é o que você perguntou. Você não sai muito, do você? Eu digo, eu me levanto, eu vou para a prática, eu estou em casa. Eu não posso ser tão diferente do que você, certo? Oh, eu não. Eu gosto de cabins people todo o tempo. Às vezes eu só tenho que tomar um dia e ir para as becas. Talvez eu tomar um dia para as montas. Olha, eu gosto de tocar toda a nova cidade que eu estou em casa. Só para ver o que está lá. Mano, se não é o básquetbol, eu provavelmente não vou. Eu acho que você ainda tem que morrer em um lugar legal como esse e jogar jogador. Sim, mas esse lugar é só um passo para mim. Eu estou tentando pegar minhas números para que eu possa voltar para casa. Você sabe? Para voltar para onde eu posso ter uma real carreira. Sim, mas o que se isso é a última vez que você estiver em essa cidade? Eu quero dizer, olha, esse lugar é incrível. E, como a carreira vai, não é difícil de despedirar. As pessoas podem reconhecer desesperação muito quanto talento. Mano, é fácil para você dizer. Você já está na NBA. Ok, ok. Vamos, mano. Eu entendo o que você está. Ei, isso não é o que eu acho que é, é? Agora, esse é o lugar que eu faço para fora. Boom. Não, não é. É o clássico 2K. Eu não acredito que eles ainda têm isso. É, mano, é o único que está na cidade. Você lembra quando usava jogar o copo de irmão em casa? Porque todo mundo era muito barato para comprar um novo concerto. Como eu esqueci? Eu lembro, naquela época, foi o único jogo que eu deixei você ganhar. Oh, veja, eu sei o que você está tentando fazer, mas não vai funcionar. Todos os turnos que eu ganho? Um jogo. Um jogo. Vamos lá. Isso é tudo que eu preciso. Estamos dentro de um fliperama, cara. Que da hora. Um jogo dentro do jogo. Olha isso, mano. Paul Pierce. Mano, que legal, cara. Que legal, que legal. De verdade. Incrível, mano. A 2K me surpreende cada ano. Que que é isso, velho? Que da hora. Beleza, nós somos o Houston Rockets, hein? Vamos lá, nós não podemos perder isso aqui, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Yao Ming, pra dentro. Peguei. Salvamos, 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 salvamos. Vamos, vamos, vamos pra Dunk. Pela. Vamos com o Yao Ming, roda. Oi. Mano, jogar com o Yao Ming é muito fácil. Que isso, cara. Muito fácil mesmo. Aqui tá fácil, ó. Aqui tá fácil, ó. Aqui tá de boa. Vamos lá. Mano, é um pontinho só. É um pontinho só. Agora vai ser 2, eu acho. Se o Paul Pierce acertar, serão 2. Acertou. Ai, meu Deus. Acertou também. 3 pontos, cara. 26 a 23, hein? 9 segundos, mano. Vamos lá, vamos segurar um pouco essa bola aqui. 3, 2, Magrini. Ah, perdemos, mano. Eu acreditei, hein? Vomitir não, hein? Eu acreditei, hein? That's what I'm talking about. Right, uh, hey, well, hey, it's getting late, you know, I should start heading back soon. Oh, man, I'm my bad. I got a little carried away. You don't want to try for another round? Ah, you know, practice, man, like, got a villain's nice momentum, you know what I'm saying? Yeah, 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 that works. I'm heading back to LA to Mars, long flight. Ah, it is. Um, actually, no, I don't. I'm stuck here, remember? You know, it was really good to see you, AI. And I hope you find a place that you feel comfortable in soon. Okay, see, there it is again. Do you actually listen to yourself when you talk? I'm just trying to walk up out of here like we're friends, okay? No, it's so condescending, though. I mean, like, I hope you find a place where you feel comfortable. I mean, yeah, I'm sure you do. Look, maybe things aren't exactly the way that you dreamed right now, but look at where you are. What you do, it's a privilege. It's always funny how folks who lecture you about privilege and enjoy what you had are exactly the same people who have everything. You're missing this moment, AI. No, please, keep explaining to me the hollow misery of being an NBA star, Corey. There's so much more to this game than just taking the final shot or putting up your numbers. And that's always been your problem. Yeah, okay. Thanks, coach. Hey, be real with yourself. How much do you know about your teammates in Shanghai? Or even back with the Bulldogs? What made those guys hungry? Where their hearts live? You never cared about anyone but yourself, AI. And they all see it. And until you do, this is exactly as far as you'll go. No way. Yo, this is insane. Man. Are you kidding, man? Hey, wait. Yo. Hey, remember that video? The dunk on Corey, the one that went viral? Check this out, man. It's being retweeted everywhere. Hey. Coach looking for you. Oh, uh. Alright, cool. Hey, man. I'm right here. I'm not going anywhere. AI? You have been steadily improving this season. You know, I don't normally administer personal plays or do it well. I know, sir. I know, my coach. I'm saying, um, you do. I just, I know what you're saying. Thank you. Our office has received inquiries about you, about your status with the team. What status? Your contract. Are you trading me? Sir, you said yourself I'm playing the best ball I've ever played. There's no other team in China I'd rather play with. I've, I've made a life with this basketball. It's your life. You're right. Yeah, I'm sorry. It's not up to me. The office has received a transfer request. Is this about that video? The one I made that went viral? They noticed it, didn't they? I guess that's what happens when you dunk on Corey Harris. It has nothing to do with your stem duct video. Wait, he understood that? Has he heard everything I said since I've been on this team? Yes. Even the thing I said about? Yes. Yeah, okay. Not bad. The challenge is good. You have to quickly leave. The terms are satisfactory. You need to leave as soon as possible. Where am I going? Hey. Welcome to L.A., sir. Thanks, man. You ready to go? Oh, yeah, yeah. Hey, this is weird, but I was just so excited to see signs written in English. L.A., baby. I have arrived. Woo! Oh, by the way, man, I am so sorry about this, but I didn't have time to change my yuan into dollars for a tip. It's all tin cards, sir. It is? Okay. Gotta love the lake.